E a gente continua falando de eleição. Em Santos, um dos 50 maiores colégios eleitorais do país, o movimento foi intenso durante todo o dia e a votação tranquila, com um show de exemplos de cidadania. Veja na reportagem de Fabiano Roma e Márcio Periquito. Quem já participou de várias eleições sabe a importância do processo. Isso vale muito, vale tudo, porque as pessoas reclamam, falam e aí não vem votar, ou votam em qualquer um, não escolhem. Então é muito importante, é fundamental. O voto é a maior expressão da democracia. É a chance de fazer uma escolha esperando uma cidade melhor. Hoje é o dia importante para a nossa cidade, é onde a gente tem o direito e o dever de escolher, para amanhã a gente poder colher os frutos das nossas decisões. E é importante ser consciente, votar seguindo as próprias convicções e princípios. E saber que quem não escolhe, não pode reclamar. Acho que é essencial a gente exercer a nossa cidadania, fazer parte desse momento e saber qual é a nossa opinião, qual é a nossa visão de mundo, colocar isso na votação, é essencial. Você já veio com o voto decidido? Com certeza, decidido. Há muito tempo já. Na Unisanta, segundo o maior local de votação de Santos, são 24 sessões e mais de 10 mil eleitores. Apesar do número, movimento tranquilo. Esse é o maior local de votação em Santos. O colégio fica no bairro José Menino. Aqui são mais de 12 mil eleitores em 32 sessões. Por isso o movimento é intenso durante todo o dia. E no vai e vem de eleitores, encontramos a Ana Paula, que trouxe a filha para ver como funciona o processo. Uma lição de civismo. Lembro que desde pequena meus pais me traziam e eu convidei minha filha porque eu acho que é importante ela participar e ela já compreender desde pequena como funciona o processo. Então é importante para o nosso país, para a nossa cidade, esse momento de civilidade também. E você, moça, está gostando da eleição? Sim. Vai querer votar quando fizer 16? Sim. Muita gente foi votar logo cedo. Cumprir a obrigação para depois poder curtir o domingo. Aí é o mínimo da nossa cidadania, né? Eu acho que se a gente quer alguma coisa diferente, a gente tem que votar. para fazer o diferente, né? E depois do voto, o que você está planejando para esse domingão? Ah, ficar com a família, com certeza. Talvez no churrasco, vamos ver. Curtir, né? Na chuva, né? É, pois é. Vamos, vamos curtir.